Olá, meu nome é Ivan Costa, eu sou dono da Livraria Belepoque, que passou por um acidente, um incêndio no dia 21 do 7, na rua Soares 50, no Meier. Muita gente está ajudando ou na Vaquinha ou direto no Pix, que vai ajudar a cochear a obra. Estou aqui também para pedir o apoio, quem quiser, puder participar, ajudar a gente nessa retomada.